Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Denise Marangon, sou graduada em Ciências Econômicas e mestre em Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial. Neste curso, trabalharemos a disciplina Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública. Peço que em nossas aulas vocês estejam unidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula e para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? O nosso tema de hoje é Conceitos Básicos sobre Indicadores Sociais. Ao finalizar essa unidade, você deverá ser capaz de entender a importância dos indicadores socioeconômicos como instrumentos de gestão no setor público, propor e construir medidas para avaliar as condições de vida de uma população e monitorar os efeitos de uma determinada ação governamental. Vamos lá? A elaboração de um diagnóstico da realidade social de uma comunidade, bairro, município, estado, país não é uma tarefa fácil. Porém, indicadores coletados de forma periódica podem permitir o monitoramento social de uma população. Indicadores criados e selecionados com critérios técnicos auxílio na visão geral de condições sociais de uma comunidade. No entanto, não se pode sobreestimar a capacidade de síntese e objetivação que os indicadores podem proporcionar. Essa aula tem como objetivo mostrar a potencialidade do uso de indicadores na elaboração de diagnósticos socioeconômicos e para formulação de programas públicos sem desperceber de evidenciar suas limitações. na representação da realidade social. Por isso, nessa unidade, iremos tratar dos seguintes tópicos. Iniciaremos com um breve histórico acerca dos indicadores sociais. Introduzimos os conceitos básicos para que na próxima aula terminemos com uma discussão sobre o uso dos indicadores na elaboração de diagnósticos para programas sociais. Vamos então iniciar? Uma breve caracterização histórica. O aparecimento e o desenvolvimento dos indicadores sociais estão intrinsecamente ligados ao surgimento do estado de bem-estar social e à consolidação das atividades de planejamento do setor público ao longo do século XX. No slide, temos a definição do estado de bem-estar que surge no New Deal, que foi o programa econômico adotado pelo presidente dos Estados Unidos, Frank Roosevelt, para combater os efeitos da Grande Depressão em 1933. Conforme Sandrone 99, o estado de bem-estar pode ser definido como sistema econômico baseado na livre empresa, mas com acentuada participação do estado. Na promoção de benefícios sociais, seu objetivo é proporcionar ao conjunto dos cidadãos padrões de vida mínimos, desenvolver a produção de bens e serviços sociais, controlar o ciclo econômico e ajustar o total da produção. Considerando os custos e as rendas sociais, não se trata de uma economia estatizada. Enquanto as empresas particulares ficam responsáveis pelo incremento e realização da produção, cabe ao estado a aplicação de uma progressiva política fiscal, de modo a possibilitar a execução de programas de moradia, saúde, educação, previdência social, seguro-desemprego e, acima de tudo, garantir uma política de pleno emprego. Dessa forma, o conceito de indicadores sociais é construído no início do século XX, tendo os estudos do sociólogo Endur Kay como um dos principais da época. Sobre este tema, no entanto, os indicadores sociais ganham corpo científico em meados de 1960. Nesse período, começa a se evidenciar um descompasso entre o crescimento econômico e as melhorias das condições sociais da população em países em desenvolvimento. Isto é, a despeito do crescimento do PIB de vários países e regiões, nestes persistem elevados índices de pobreza e acentuam-se as desigualdades sociais em várias nações. Assim, algumas conclusões passaram a ser consideradas nos estudos econômicos. O indicador PIB per capita, até então usado como proxy de nível de desenvolvimento socioeconômico pelos países, mostrava-se cada vez menos apropriado como medida representativa do bem-estar social. Nos países centrais, tal medida tampouco se prestava aos objetivos de monitoramento efetivo da mudança social em seus múltiplos aspectos e de formulação de políticas sociais de cunho redistributivo ou compensatório nas diversas áreas, conforme Carlin, em 1985. Em face desse quadro, empreendeu-se um imenso esforço conceitual e metodológico para o desenvolvimento de instrumentos de mensuração do bem-estar e da mudança social. Nas agências estatísticas dos diversos países, como no IBGE no Brasil e outras importantes organizações mundiais de estatísticas, como a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, Organização das Nações Unidas para a Unesco, Ciência e Cultura, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, Organização Internacional do Trabalho, OIT, Organização Mundial da Saúde, OMS, Organização das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e Divisão Estatística das Nações Unidas, o NSD. A publicação dos livros Social Indicator e Toa, a Social Report, Veja a capa, o sumário da obra Toa, Social Report, na figura 1, elaborado sob encomenda do governo americano em meados dos anos 1960, representou um marco importante no processo, inaugurando o que se chamou de Movimento de Indicadores Sociais na época. Os sistemas nacionais de produção e disseminação de estatísticas públicas passaram a incorporar novas dimensões investigativas e produzir relatórios sociais de forma sistemática. Porém, o otimismo exacerbado com as potencialidades do planejamento governamental e do uso dos indicadores sociais nas políticas públicas acabou gerando expectativas acima do que era passivo de realização em curto e médio, sobretudo no contexto da crise fiscal do Estado a partir do ano de 1970, em que o governo possuía recursos limitados para se investir em programas sociais. Os insucessos ou sucessos parciais do planejamento técnico público no período gerou uma grande descrença a essa atividade e no uso dos indicadores sociais. No Brasil, este descrédito durou pouco, já que a institucionalização de um sistema de proteção social mais inclusivo e abrangente na Constituição Federal de 1988 e o aprimoramento de experiência de formulação e implementação de políticas públicas em estados e municípios passaram a demonstrar a pertinência instrumental dos indicadores sociais em todas as fases do ciclo de políticas públicas na elaboração de diagnósticos socioeconômicos à avaliação de resultados e impactos dos programas sociais. Universidades, sindicatos, centros de pesquisa e as agências vinculadas ao sistema de planejamento público cada um, ao seu tempo e modo, passaram a desenvolver esforços para aprimoramento conceitual e metodológico de instrumentos mais específicos de qualificação e quantificação das condições de vida da pobreza estrutural e de outras dimensões da realidade social dando origem aos sistemas de indicadores sociais ou seja, ao conjunto de indicadores sociais referidos a uma temática social específica para análise e acompanhamento de políticas ou da mudança social. Em decorrência da Constituição de 1988 e em um contexto de descentralização administrativa e tributária diversos municípios de médio e grande porte passaram a demandar com maior frequência uma série de indicadores sociodemográficos às agências estatísticas, empresas de consultoria e outras instituições ligadas ao planejamento público. Afinal, esses indicadores municipais são utilizados para subsidiar a elaboração de planos diretores de desenvolvimento urbano de planos plurianuais de investimentos para permitir a avaliação dos impactos ambientais decorrentes da implantação de grandes projetos para justificar o repasse de verbos federais para implementação de programas sociais ou ainda pela necessidade de disponibilizar equipamentos ou serviços sociais para públicos específicos por exigência legal como por exemplo pessoas com deficiência ou por pressão política dessa cidade local como melhorias dos serviços de transporte urbano. Outro motivo pelo interesse dos indicadores sociais em atividades ligadas ao planejamento governamental e ao ciclo de formulação e avaliação de políticas públicas se devem à descentralização de programas sociais atendimento à auditoria dos tribunais de contas na avaliação do desempenho dos programas e análise de conformidade legal reforma gerencial da gestão pública em meados dos anos de 1990 conforme Garcia 2001. Esse interesse crescente pelo uso de indicadores na administração pública também está relacionado ao aprimoramento do controle social do Estado brasileiro nos últimos 20 anos. A mídia, os sindicatos, a sociedade civil e os conselhos municipais de políticas setoriais passaram a ter maior poder de fiscalização do gasto público e a exigir o uso mais eficiente, eficaz e efetivo do mesmo com a reorganização das atividades de planejamento em bases mais técnicas. Também tem contribuído para a disseminação do uso de indicadores o acesso crescente facilitado às informações mais estruturadas de natureza administrativa e cadastral. Novas tecnologias de informação e comunicação surgiram facilitando os registros e a administração deste sistema de informação. Após essa contextualização histórica do nosso tema de hoje, vamos falar sobre indicadores sociais do conceito às medidas. No campo das políticas públicas, os indicadores sociais são medidas usadas para viabilizar a operacionalização de uma demanda de interesse programático na área social. Os indicadores sociais indicam, aproximam, traduzem em termos operacionais as dimensões sociais de interesse definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente. Eles fundamentam as atividades de planejamento público nas diferentes esferas do governo, permitem o monitoramento das condições de vida da população por parte do poder público e sociedade civil e possibilitam a investigação acadêmica relacionada à mudança social e dos diferentes fenômenos sociais. Alguns exemplos de indicadores sociais são proporção de pobres, taxa de analfabetismo, rendimento médio do trabalho, taxa de mortalidade infantil, taxa de desemprego e o índice de Gini, que é um indicador que vai estar verificando a questão da diferença social. Em geral, a imagem captada no indicador é uma representação simplificada de um aspecto da realidade, que será mais precisa, tão melhor quanto mais específico o aspecto de interesse e quanto mais confiável e precisas forem as informações utilizadas para conto do indicador. Como exemplo, podemos observar na figura 2 um retrato típico da inadequação de moradias em favelas de grandes centros urbanos. De acordo com a imagem, a fragilidade das fundações e da estrutura de sustentação das moradias, a precariedade do material empregado para a construção das paredes e tetos, a inexistência de área comum para movimentação, passeio e recreação, a falta de canalização adequada do esgoto e a presença de lixo e material descartado próximo aos domicílios. Em uma análise mais detalhada da fotografia, podemos identificar inferências muito além das condições das moradias e em torno retratados como as relativas às condições de saúde e de vida das famílias lá e residentes. Podemos perceber ainda que há um número significativo de crianças na foto, vestidas, mas sem calçados. Os chinelos estão nos degraus, o que certamente não garante boa proteção ao risco de doenças de veiculação hídrica. Pelo padrão das moradias, podemos afirmar que o rendimento médio familiar é baixo, com consequências evidentes sobre o consumo alimentar diário dessas famílias. O conjunto de fotografias de comunidades de baixa renda, nossa figura 3, permite nos visualizar outros aspectos das condições de vida das famílias lá residentes. A precariedade dos espaços de circulação, a inadequação da declividade do terreno para construção tão frágeis, o tipo de ocupação e estratégias de geração de renda de boa parte da população, o contraste das condições de moradias de famílias pobres e de classe média, observe que cada ângulo, cada cena mais próxima ou mais distante compõe uma face do quadro social dessas comunidades de baixa renda. Assim, podemos afirmar que a realidade multifacetada das condições de vida de uma comunidade não pode ser captada e retratada por apenas uma fotografia da mesma forma, um diagnóstico socioeconômico consistente não pode se resumir em apenas um ou alguns indicadores quantitativos. Precisamos construir indicadores sociais referidos aos distintos aspectos da realidade social de interesse. É importante também você lembrar que a construção de um indicador social ou melhor, de um sistema de indicadores sociais para a elaboração de diagnósticos propositivos em políticas públicas se dá a partir da explicitação do conceito de interesse programático que se quer investigar ou mensurar objetivamente. Agora, vamos supor que precisamos investigar as condições de vida de uma comunidade, favela, bairro, município, a fim de subsidiar a proposição de um conjunto de ações governamentais. Para isso, poderíamos utilizar ações como a implementação de um programa de ampliação do atendimento à saúde materno-infantil, um programa para redução do déficit habitacional e adequação domiciliar ou um programa para aprimoramento do desempenho escolar nas crianças de 7 a 14 anos. O que você proporia? Por onde começar? A partir da definição do objetivo programático de avaliar as condições de vida, você poderia começar por delinear as dimensões e componentes analíticos que interessam detalhar. Para cada dimensão, é necessário, em seguida, construirmos medidas objetivas e operacionais. No caso em questão, certamente seria importante reconhecer melhor as características das moradias lá existentes. Quantos são os homicídios lá situados? Qual o tipo de material usado nas paredes, téticos e pisos? Quantas moradias são servidas ou não por água encanada e ligação de esgoto? Converia ainda conhecer a situação de saúde das crianças, níveis de mortalidade de recém-nascidos, índice de doenças infectoparasitárias e grau de desnutrição. Seria também importante conhecermos o perfil educacional da população em idade escolar. Quantos estão frequentando a escola? O nível de reprovação e evasão, o desempenho em provas de avaliação de conhecimento e habilidades, a inserção ocupacional dos pais no mercado de trabalho, avaliada através do nível de desocupação de regimentos e formalidade do contrato de trabalho. seria também outro aspecto de interesse na elaboração do diagnóstico, pois nos permite analisar a potencialidade e sustentabilidade dos efeitos dos programas ao longo da implantação dos mesmos. Explicitadas tais dimensões analíticas, é necessário buscarmos dados administrativos, gerando no âmbito dos programas públicos em cadastros sociais, gerados em registros de atendimento de serviços e estatísticas públicas introduzidas pelo IBGE e outras instituições, a fim para que, combinados na forma de taxas, proporções, índices ou mesmo em valores absolutos, transforme-se em indicadores sociais. Os indicadores guardam, pois, relação direta com o objetivo programático original, na forma viabilizada pelos dados administrativos e estatísticas públicas disponíveis, temática a ser tratada no tópico seguinte. Com base no quadro 1, para cada uma das dimensões referidas, podemos observar vários indicadores, cada um procurando retratar um aspecto ainda mais específico, relacionado às condições de vida. na elaboração de um diagnóstico das condições habitacionais das famílias, a taxa de cobertura domiciliar da rede de abastecimento de água é, entre outras medidas, um indicador relevante, calculado como a razão entre o número de ligações ou economias residenciais, informado pela concessionária responsável por tal serviço público, pelo total de domicílios existentes na localidade de interesse estimados por meio de alguns procedimentos técnicos com base no cadastro imobiliário municipal ou nas informações levantadas nos censos demográficos pelo IBGE. Na avaliação das condições de saúde a que as crianças estão sujeitas, podemos utilizar a taxa de mortalidade infantil, calculada como a divisão dos óbitos infantis até um ano pelo total de crianças nascidas vivas no ano de referência. Informações essas disponíveis em cartórios e hospitais e em outras instâncias públicas como as secretarias de saúde e o departamento de informática do Ministério da Saúde, o DataSus. Além do IBGE, há várias outras instituições que produzem estatísticas ou copilam dados administrativos em várias temáticas ou espaços geográficos mais específicos como o DataSus, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, Sistema Estadual de Análise de Dados em São Paulo, o SEAD, Departamento Inter-Sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, entre outras. A situação educacional de crianças e adolescentes, por sua vez, pode ser retratada por diversas medidas, como a taxa de reprovação ou a relação entre alunos que figuram como reprovados nos registros escolares ou no censo escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e NEP. E o total de matrículas no início do período. Por fim, a taxa de desemprego é um dos vários indicadores para caracterizar a situação de inserção ocupacional de jovens e adultos. Outros exemplos de construção de medidas sociais são mencionados no caderno didático. Como um último exemplo, observe o quadro 4, que apresenta uma proposta de indicadores de monitoramento que avaliam os efeitos de curto, médio e longo prazo de programas e ações na educação básica desenvolvidos pelo Ministério da Educação, além de secretarias estaduais e municipais da área. Diferentemente dos quadros anteriores, não se trata propriamente de conferir operacionalidade de um construto, ainda que possa se remeter nesse caso ao conceito de qualidade da educação, mas de atender a um objetivo pragmático de dispor de medidas objetivas, de acompanhamento periódico, do esforço governamental e de sua efetividade no aprimoramento da educação básica, através de indicadores que dimensionem o volume de recursos públicos alocados, indicadores de insumo, os produtos das ações desenvolvidas, indicadores de processos, os efeitos de médio prazo obtidos, indicadores de resultados, e os efeitos de mais longo prazo, que tal esforço poderá proporcionar à sociedade brasileira, indicadores de impacto. Como procuramos ilustrar, nos quadros anteriores, os conceitos de condições de vida, qualidade de vida urbana, e etc., podem ser operacionalmente avaliados por um conjunto maior ou menor de dimensões e indicadores. A amplitude do conjunto de indicadores certamente dependerá do foco do problema a ser retratado e da disponibilidade de dados e de estatísticas. Duas boas ilustrações de conjuntos abrangentes de indicadores são as publicações do IBGE, síntese de indicadores sociais e indicadores de desenvolvimento sustentável, úteis para análise das condições de vida e desenvolvimento sustentável no país e seus estados. Outra publicação importante para análise da conjuntura social no país é o relatório de acompanhamento dos objetivos de desenvolvimento do milênio, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, órgão do governo federal responsável pela elaboração de estudos e análises econômicas, sociais e de políticas públicas para o Brasil e os publicados por instituições de pesquisa nos estados como o do SEAD. Uma última observação antes de finalizar este tópico, dados administrativos e cadastrais e as estatísticas advindas de pesquisas de campo podem se constituir em si em indicadores sociais, pois podem já aportar informações de interesse analítico ou programático para o gestor público na elaboração de um diagnóstico ou proposta de um programa. Nesse sentido, temos como exemplo de indicadores o tamanho de uma população, o número de pessoas em desemprego, o total de óbitos em uma região, assim como as taxas, índices ou razões computadas a partir deles. Pessoal, nesta aula vimos uma breve caracterização histórica dos indicadores sociais, possíveis interesses e objetivos na utilização dos indicadores sociais, instituições fornecedoras de estatísticas utilizadas na construção de indicadores, diversos exemplos de indicadores utilizados no planejamento de políticas públicas. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado do tema, participem do fórum que será postado nesta semana na nossa sala virtual. Bons estudos e até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto